Veja informações e um breve comparativo do novo sabuffer, Zeta contra um Power Vax. Fala rapaziada, beleza? Novidades aqui em nossa loja, o Lucas e o Roger da Zeta passam aqui hoje, deixaram esse alto-falante com a gente, propõem uma ideia, mostram um pouco mais sobre essa belezura que está chegando no mercado daqui a alguns dias, daqui a uns 20 dias mais ou menos. E estão no alto-falante deles, é o alto-falante de 1.600W RMS, vou fazer um giro aqui agora em Anel, porque vocês estão dando anadinha nele. E a gente viu, a gente observou que na internet o pessoal estava comparando eles com o Power Vax de 1.200W RMS, falando em questão de IME e tudo, né? A gente não está aqui para falar de marca nem A nem B, mas a gente acabou colocando um do lado do outro para vocês estarem vendo aí a diferença dos alto-falantes, entendeu? A IME é maior, IME é maior e tal, então tá, a diferença dos dois para vocês terem uma base também, para quem não mora aqui em Goiânia e não dá para vir aqui e ver de perto o Zeta Audi, então, e já conhece o Power Vax de 1.200W RMS, dá para ter uma base aí da estrutura do alto-falante novo da Zeta Audi. A gente vai estar virando ele aqui agora aqui, para vocês verem cada detalhe dele, e quem tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários aí que a gente está aqui para tirar todas as suas dúvidas. Será o melhor subwoofer para sistemas trio goiano do mercado? Deixe sua opinião. Deixe sua opinião.